Oi galera, beleza? Carlos Daniel aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E bom galera, o vídeo de hoje é mais um vlog galera E bom galera, o vlog de hoje é bem rapidinho Só passei aqui pra avisar Que eu vou fazer uma série nova no canal aí Com o primo meu Só tô esperando ele ajeitar as coisas do computador dele Esperando ele... Deixa eu pavular aqui um negócio aqui Esperando ele baixar o Minecraft, as coisas E logo logo vai ter uma série com ele Então eu fico ligado aí no canal É... Daqui pro ver o computador Vou comprar o computador galera Semana que vem Semana que vem eu compro Pode ver que eu ainda tô com o notebook ó Já comprei a mesinha Certinho Mas quando eu comprar o computador eu faço unboxing De tudo que eu comprei Mas enfim galera Esse vlog só foi isso mesmo É... Apoie ele com o like aí pra ajudar nós aí Compartilha E se inscreva se for novo Então é isso galera Até o vídeo de sexta-feira Valeu, falou e fui E... Tchau